A senhorita está triste, ah vamos acabar com isso agora Vim dançar menina, quero dançar, e curtir, e se acabar, não tem hora pra dormir Quero dançar, e curtir, e se acabar, até o amanhecer Amar quem me ama, gostar de quem me gosta, e fazer o bem sem olhar a quem Amar quem me ama, gostar de quem me gosta, e fazer o bem sem olhar a quem Quero dançar, e curtir, e se acabar, não tem hora pra dormir Quero dançar, e curtir, e se acabar, não tem hora pra dormir Amar quem me ama, gostar de quem me gosta, e fazer o bem sem olhar a quem Amar quem me ama, gostar de quem me gosta, e fazer o bem sem olhar a quem Quero dançar, e curtir, e se acabar, não tem hora pra dormir Quero dançar, e curtir, e se acabar, não tem hora pra dormir Ai, tô com tanto soninho, mas não vou descantar, porque eu quero dançar, solte som o DJ Quero dançar, e curtir, e se acabar, não tem hora pra dormir Quero dançar, e curtir, e se acabar, até o amanhecer Amar quem me ama, gostar de quem me gosta, e fazer o bem sem olhar a quem Amar quem me ama, gostar de quem me gosta, e fazer o bem sem olhar a quem